Até alguns anos atrás, quando a gente falava de Whey Protein, daí tudo entrava com bomba, né? Meu pai jogava meu Whey na descarga. A diferença bibliográfica é a mãe, né? Só que hoje, ainda pra mim é um pouco difícil de falar, porque acho que tem coisas boas, controladas, e tem coisas que são ruins, né? Como que desmistifica esse negócio de esteroides da bomba? É certo falar bomba ou tipo... Eu gosto muito de falar bomba, assim, a minha mãe, assim, o pessoal fala Bom, mas eu sei se estou na tampa falar bomba, eu gosto desse termo, esse é um termo mais legal, eu me sinto maternalmente bem, assim. E é conhecido por todo mundo, né, velho? Tomou bomba, já sabe, já, né? É que é uma coisa negativa, parece que você mete algo negativo, né, bomba? É, 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 é meio prioritativo, é bem, eu gosto. Mas assim, o certo, o nome correto, quando a gente fala de bomba, a gente tá falando de esteroides anabolizantes. São hormônios masculinos, que nada mais é do que a cópia molecular. Então, por exemplo, você tem a testosterona dentro do organismo, certo? E aí você tem essa testosterona copiada através de um fármaco, que foi feita pra um determinado objetivo. Qual o objetivo? Vamos dizer que você sofreu um acidente e não produz mais testosterona, porque sofreu um acidente de moto, bateu, perdeu o saco escrotal, perdeu os testículos, não produz mais. Você vai ver se tem testosterona? Não. Você vai lá e faz uma reposição de testosterona exatamente no tanto que você deveria produzir. Você não vai ter nenhum efeito colateral e vai viver muito bem o resto da vida. Ou seja, o esteroide anabolizante, a testosterona, ela dá colateral? Não. Então, eu vou tomar duas durateston e vou ficar... Então, agora, em quantidade alta, sim. Porque o nosso corpo vai fabricar, pra ter um nível plasmático dentro da nossa corrente sanguínea, um homem de 500 nanogramas decilitro. Uma mulher de 30 nanogramas decilitro. Quando o cara vai usar um esteroide anabolizante, ele superdosa isso. E aí, ao invés de você ter 500, você tem 5 mil de testosterona. E isso vai te deixar mais forte. Você vai treinar muito melhor. Você vai perder gordura mais fácil, ganhar massa muscular mais fácil. Porque esse, pra mim, é a maior conscientização. Você jogar limpo. Manja a época dos anos 2000, que a galera falava assim, olha, droga é tudo de ruim. Droga, tem aqueles comerciais, aquelas coisas. Aí, o cara ia lá e fumava um baseado. Não é nada a ver isso aí. Perdeu a credibilidade na hora. Uma criança, com um adolescente, com uma pessoa, você ganha confiança falando a verdade. A verdade. Eu penso assim. Então, você vai falar de esteroide anabolizante. Você vai falar assim... Eu vou te dar um exemplo. É igual o cara que gosta de dirigir. Pergunta se ele quer acelerar um Uno ou uma Ferrari na pista. Ele quer acelerar uma Ferrari, porque ele gosta de velocidade, ele gosta de performance. O cara que gosta de treinar, ele vai gostar de treinar mais com esteroide do que sem. Porque quando o cara tomar e acontecer isso, ele fala, beleza. Mas deixa eu ver o resto. O problema é que quando você joga a sua testosterona 10 vezes maior, vai te deixar com colesterol ruim. Aí isso é problema pro coração. Aumenta, por exemplo, o hematócrito. Então, seu sangue fica muito denso. Seu coração faz mais força. Então, normalmente os fisiculturistas morrem do coração. Todo mundo fala de fígado, rim. Normalmente é coração que seja a vida deles. Mas isso porque é exagero da parte deles ou porque é da profissão? Tipo, putz, o cara realmente ele vai se foder por causa disso. É os dois. A performance nunca deve ser confundida com saúde. Enfim. Nenhum atleta é saudável. E não é só de fisiculturismo. É nenhum atleta. Você fala fisiculturista? Nenhum atleta é saudável? Nenhum atleta é saudável. Nada performático é saudável. Mesmo que você pegue lá... Por exemplo, o Ronaldo, o fenômeno. O cara estourava o joelho, amarrava lá e voltava a jogar. Isso é saudável? Não é. Ah, esquece. Não vai jogar mais. Não, eu vou jogar. E se depois eu... Não interessa. Depois eu não quero saber. Tem uma pesquisa que perguntaram para medalhistas olímpicos. Se você pudesse tomar um negócio que você fosse morrer daqui a um ano, mas eu ia te garantir a medalha olímpica de ouro. Ia te garantir. Seu nome ia ficar na história. Você tomaria ou não? 90% falou que sim. Caralho. Eu te pergunto. Isso é performance. Isso não é saúde. Isso é performance. O cara sacrifica a vida dele para ganhar. Entende? Só que aí as pessoas que não querem isso, copiam as atitudes. Não, vou tomar também. Mas você quer pagar esse preço? Porque o resultado vai vir. Só que o colateral também. Esporte é saúde. Competição é outra história. Mesmo que você fale assim, beleza, o Ronaldo, tá bom. Mas e o jogador X que jogou a vida inteira e tudo certo? Ele nunca teve que tomar hormônio? Ele não era o Ronaldo. Vamos supor que ele fosse bom pra caramba. Vamos supor que ele fosse bom pra caramba.